A CIDADE NO BRASIL Pra eu não mais chorar Ele bate certo sem parar Sem acelerar Sem me magoar Ele vai aonde eu vou Mas não me leva pra alocar algo Ignora o que passou Mas não sonha com o futuro azul Com o futuro azul Com o futuro azul Azul da cor do céu Com nuvens de algodão Onde a chuva é de papel E os rios tem sabor de mel Onde tudo é luz O sol brilha nos olhos meus Conto infantil Que não termina enfim Que começa o meu Então eu troquei meu coração de pedra Por um que ganhei Do meu Redentor Ele peça menos que uma pluma Me leva a sonhar Mesmo que eu não durma Eu vou onde ele for Pois ele segue os passos do amor Mesmo o ponto que passou Anuncia o fim de toda dor E um futuro azul E um futuro azul Azul da cor do céu Com nuvens de algodão Onde a chuva é de papel E os rios tem sabor de mel Onde tudo é luz E o sol brilha nos olhos meus Onde tudo é luz Com o ponto infantil Que não termina enfim E o que começa em Deus Azul da cor do céu Com nuvens de algodão Onde a chuva é de papel E os rios tem sabor de mel O ônibus da luz O sol brilha nos olhos meus Conto infantil Que não termina em fim Que começa em Deus Azul da cor do céu Lindo céu Céu, lindo céu Gostaram do vídeo? Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meu canal Vlog, dia a dia, making of Se inscreva aqui, é bem fácil E fique por dentro de tudo o que está acontecendo